A Polícia Civil de Andradina pediu mais prazo para a Justiça para concluir o inquérito da explosão que matou três trabalhadores em uma fábrica de papel e plástico. O acidente aconteceu no galpão da fábrica no mês passado. Segundo a polícia, o cilindro de uma máquina de papel explodiu e parte da estrutura do local desabou. Os funcionários Claudinei Antunes Ventura, André Carneiro e Diego Rodrigues da Silva morreram na hora. Parte da produção da fábrica ainda continua suspensa. A Justiça deve se posicionar sobre o pedido da polícia. Até amanhã.